Fala galera, é Velto Alves na área, mais um vídeo começando aqui no canal, se você não é inscrito já se inscreve aí galera, já deixa seu like, já comenta, já compartilha, vamos trocar uma ideia. Galera, fazendo um vídeo hoje diferente no formato da posição da câmera, tá ligado, hoje eu tô gravando com a GoPro e coloquei ela aqui na cabeça, mostrar pra vocês aqui ó, aí eu tô andando, começando agora o vídeo, deixa eu até baixar um pouquinho o rádio aqui, não sei se os caras vão me achar com uma cara de maluco né, porque aqui não tem muito disso, tá ligado, não tem muito cara que sai filmando com o carro, não assim né, na câmera, na cabeça. Aí a galera pode olhar e fica achando estranho, eu passo pela rua ali, a galera já fica me olhando, esse maluco tá com essa câmera na cabeça aí né, mas dá nada não galera, fazer um vídeozinho pra vocês aí, só pra testar também né, pra ver se fica legal né, aí vocês me dizem se fica legal a posição nessa câmera, aqui eu volto por ela no vidro, mas tava tentando, pensando em pôr ela no vidro, mas não, aqui mais no para-brisa sabe, vou botar na lateral lá, beleza? Então é isso aí galera, falar também, aqui do retrovisor do goletinho, falei aquela vez que eu ia procurar pra trocar o retrovisor né, cara, vou falar pra vocês, procurei, procurei, andei pra caramba, andei mais do que notícia ruim, e não consegui encontrar um retrovisor original né, do modelo desse meu goletinho aqui, certo? Ele é aquele retrovisor que ele tem ali o suportezinho pra você poder movimentar o ângulo do retrovisor, entendeu? Então eu procurei, 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 não consegui encontrar galera, vou falar pra vocês, realmente, você tá pensando que ter um carro antigo né, um gonzio quadrado, por ser antiga é mais tranquilo de achar as peças? Pode ser, deve ser, deve ser questão de manutenção, de trocar alguma coisa assim, agora, eu acho que, da parte mecânica, deve ser muito mais tranquilo você conseguir essas coisas, agora da parte estética, se você quiser as coisas originais mesmo, cara, é muito difícil você encontrar realmente, então passando essa visão pra vocês aí, que quer ter um gonzinho quadrado, cara, realmente, é complicado de você pegar e já, é, achar o, as peças pra ele que você precisa da parte estética né, que nem aqui o, o retrovisor pro meu gonzinho cara, desse modelo móvel dele aqui, eu não encontrei, achei vários, mas era, tudo zoado também, teve um que eu encontrei, o cara, eu fui na, na loja do cara, veio lá que ele postou uma LX né, cheguei lá pra ver, o retrovisor tava igual o meu cara, também tava quebrado, não conseguia movimentar, aí ele tentou me passar o Miguel lá, falando, ah, só troca ele ali, a, a lente, dá pra usar e tal, mas eu vi que tava zoado também, falei, ah, nem compensa, se for pra arrumar o, o que eu vou comprar, melhor arrumar o meu né, aí procurei, procurei, não encontrei, achei vários do modelo, é, naquele modelo aqui no movimento, do fixo, só que eu pensei né cara, se eu for usar o, colocar o modelo fixo, né, e pagar por ele, tentar arrumar o meu mesmo né, aí o que eu fiz? o meu, eu peguei e abri ele, saquei lá o, a, o espelho sabe, tirei com cuidado o espelho ali, tirei da carcaça, só dei uma batidinha né, coloquei com a chave de fenda ali, fui batendo bem devagarzinho, pra não quebrar o, o espelho, saquei ele, vi o suportezinho do retrovisor que tava quebrado, e fui lá e meti cola galera, não tive dó não, meti a cola nele ali mesmo, entendeu, pra, poder segurar, então, isso que eu fiz, ah, se eu, encontrar ali um, um retrovisor original do modelo dele, mais pra frente, aí eu acabo, acabo pegando e trocando, mas por enquanto, não vou mais mexer com isso, não vou mais se preocupar e procurar, porque cara, vocês não tem ideia o quanto, que eu, que eu procurei, vocês veem, parece que é mentira né cara, todo final de semana, todo sábado, vinha na OLX, na sexta-feira, mandava mensagem pros caras e marcava de ir ver o retrovisor, é maluco, gritando, chegava lá, é, ou não era o mesmo modelo que o meu, ou era daquele modelo que foi pintado com outra cor, já não era original, ou era modelo fixo, ou tava estragado e tal, então não consegui encontrar, aí eu falei, ah, então vou deixar quieto, então, mas é realmente passar essa visão pra vocês cara, vocês acham que só porque o carro é um pouquinho antigo, que vai ser fácil encontrar as peças, então pense bem, é, acho que é mais difícil você encontrar de um carro novo né, o carro novo tá sempre produzindo as peças, você consegue, é, ali encontrar, já daqui do, do golzinho cara, vocês não tem ideia o quanto eu pesquisei, procurei, fui atrás e acabei não encontrando, então essa é uma experiência que eu passava pra vocês mesmo, porque é ter um carro antigo e manter totalmente ele original né, eu digo original com as peças do modelo original né, você pode colocar o, a peça paralela do modelo original, só que daí não fica a mesma coisa né cara, eu também vi vários retrovisores na OLX ali, valor barato né, aí a pessoa fala, ah, compra na OLX Mercado Livre, tinha vários retrovisores ali, mas nenhum deles é com a qualidade do original né cara, então pra colocar um esquerdo paralelo direito original, aí tem que trocar tudo, por isso que eu acabei não, é, não trocando entendeu, fiquei com o mesmo ali, mas acho que até mostro pra vocês, fiquei com o mesmo original ali, fez uma, uma gambiarra mesmo né, brasileiro né, meti a gambiarra nele ali, não sei se vocês vão conseguir ver ele aqui, tentar mostrar com a câmera aqui ó, colei ele e o suportezinho dele, deixei ele nesse ângulo aqui ó, não sei se vocês vão conseguir ver, vocês estão vendo bem certinho aí, entendeu galera, é assim mesmo, aproveitar pra dar um, o leãozinho hoje tá quente pra caramba, tá gostoso aqui, por isso que eu abri até os retrovisões cara, se tiver vindo o barulho de fora, eu não li galera, é só pro mesmo pra não ficar tão quente aqui dentro do carro, entendeu, ó, acaba aquele Proffs não, deixa, tá com pressa, deixa ele na frente, é isso aí galera, domingão, curtindo boletinha, dando um rolezinho, e as vezes, eu quero fazer um vídeo, é, falando mais sobre essa questão de peças, sobre a questão de reforma, Gol Quadrado pra reformar e tal, que eu vejo muita gente que eu já, que eu conheço né, já chegou e falou pra mim, ah, vou comprar um Gol Quadrado pra reformar, vou deixar ele top, topseiro, né, mas cara, você tem que entender que vai uma grana velho, não é assim também, o pessoal acha que só porque o carro é, o carro modelo antigo, o pessoal acha que é só pegar, comprar, é tudo barato, tudo fácil de encontrar, claro, se você tiver dinheiro e tempo pra ir atrás, você consegue, agora no meu caso eu não tenho os dois, não tenho tempo e não tenho dinheiro, então fica difícil né, olha os bombinhos, essa é essa é a bombinha, entendeu, então, vou falar pra vocês, encontrei retrovisor, é, original mesmo, no Mercado Livre, o cara tava pedindo, era usado tá galera, só pra vocês terem uma ideia, usado, cheguei lá de São Paulo na verdade, o cara tava pedindo, 390 eu acho, quase 400 pila, um retrovisor, entendeu, original, certo, mas usado né, cara, e a hora que chegar pra mim aqui, e se não tiver bom, né, como é que eu vou, pagar caro no retrovisor, se não tiver bom, por isso que é complicado essas coisas, você comprar, ali pela internet, por isso que é mais fácil você procurar na loja física, e ir atrás né, e eu fiz, fui atrás, mas não encontrei, entendeu, essa visão que vocês tem que ter cara, o cara acha que, que é fácil encontrar as peças, pro gol, ou pro carro mais antigo né, eu vejo muito isso, deixa eu ver se tá gravando aqui galera, tá gravando, se não eu fico falando que nem um maluco aqui, não tá gravando nada né, já passa, já não basta passar por maluco, as pessoas ficarem me vendo aqui de fora do carro, com esse negócio na cabeça né, e não tá gravando nada aí, é rolê perdido, é galera, o leitinho é massa, mas é, é complicado, claro que nem, eu quero fazer esse vídeo, trocar essa ideia com vocês mesmos, pra falar sobre essa questão de, de gol pra reforma, se você tiver dinheiro, se você tiver tempo, né, e, se tiver recursos, não somente financeiros né, mas de materiais, de você, poder fazer algumas coisas, você mesmo fazer, e lógico né, se essa reforma do Gol Quadrado, não for, a sua prioridade de vida né cara, essa reforma do Gol Quadrado, ou do carro antigo, reformar pra cada jeito que você quer, tem que ser alguma coisa assim, a parte, ali da sua vida né, porque vai o dinheiro, e a galera não entende, eu acho, que nem eu falei pra vocês, eu escuto muito cara, é só começar a falar de carro, de Gol Quadrado, e eu já escuto, é, vou comprar um Gol Quadrado, pra mim também, vou reformar, deixar do jeito que eu quero, fazer isso e aquilo, mas a galera, não tá ligada a qualquer cara, você fazer uma manutençãozinha nele ali, trocar uma peça, alguma coisa, já vai o dinheiro, querendo ou não, qualquer duzentão, é grana né velho, pra quem não tem, que nem eu, duzentão, trezentão, numa manutenção, vai, é um custo, né, que nem eu falei no vídeo anterior, a última coisa que eu mexi nele, ele foi a, no alternador, troquei lá as peças do alternador, eu tava carregando a bateria, muito bem, né, que eu andava com o carro hoje, amanhã já o carro já não queria pegar, eu fiz o teste lá com o alternador, eu até coloquei no vídeo pra vocês lá, do mecânico que fez, e mostrou pra mim depois, né, eu fui trezentos pila já, trezentos e pouquinho, uma pancada assim, no mês, entendeu, uma coisa que eu não tava esperando, então é a coisa que tem que, você tem que pensar, né, cara, você que é realmente o gol, quadrado ali, pra você fazer reforma, então pense bem, você vai ter condições de começar e terminar, né, mas isso aí eu vou levantar no outro vídeo, eu vou querer fazer pra vocês ali, tratando essa ideia, ali, eu vou precisar da ajuda de vocês também, pra contar, né, se vocês já passaram por isso, já tentaram reformar o carro, do zero, se deu tudo certinho, eu vejo bastante isso, cara, não sei na região de vocês, mas aqui direto, os caras postam lá, é igual o quadrado, sei lá, se é o, é, se é o, não é, chevetinho, quer dizer, saveiro, da quadrada, vários carros que os caras pegaram pra começar a fazer essa reforma, pra deixar do jeito que quer, e acaba não conseguindo, né, e acaba apostando pra venda, nem direto, você vê carros assim, ah, carro bom de mecânica, falta lataria, falta fazer o carpe, tapeçaria, falta o forro, os caras vendendo, porque começou, viu que vai uma grana do caramba, né, aí o cara desiste, então, se você pensa em fazer realmente essa, essa reforma, né, isso é uma coisa a parte, você não pode ter pressa também, vai grana e vai tempo, mas isso aí galera, desculpa se eu me alonguei muito aí na, no papo, né, que era só pra trocar uma ideia mesmo, pra poder ver como que vai ficar, a posição dessa câmera aqui na, na cabeça, né, eu nunca tinha gravado dessa forma, não sei se ficou legal, se ficou bacana, comenta aí também vocês aí, o que vocês acharam, a gente faz mais rolezinho, deles assim, gravando aqui na, no coco mesmo, né, ou a gente acaba, drogando a, a posição da câmera, acredito que vai ficar bem melhor, a imagem desse vídeo aqui, porque eu tô gravando hoje com a GoPro, né, antigamente eu gravava com, com o celular, então, por isso que às vezes ficava, porque a imagem foi um pouquinho pior, né, então vamos ver galera, agradeço vocês, vocês terem vindo comigo nesse rolê, beleza, comentem aí embaixo, o que vocês acharam, próxima sugestão de vídeo, que vocês querem que a gente possa fazer aí, pra elaborar um vídeo pra vocês, compartilha também, não se esqueça de se inscrever, deixa seu like aí, valeu galera, falou, até o próximo vídeo, tchau, tchau.